Olá, 701, tudo bem? Falta pouquinho, hein? Estamos na reta final, parabéns para quem já, ó, gabaritou, já passou, mas está aqui só para cumprir, muito bem. Espero que vocês saiam com muito conhecimento de história da arte e que vocês não esqueçam tudo que vocês aprenderam. Hoje, estou trazendo para vocês o maior movimento religioso do mundo. E ele acontece no Brasil, o maior país católico oficialmente do mundo. E eu estou falando do quê? Estou falando do Sírio de Nazaré. Trouxe uma matéria para vocês darem uma ouvida. Vamos lá. O Sírio de Nazaré é a maior manifestação católica religiosa do mundo e ocorre todos os anos em Belém do Pará desde 1793 e acontece sempre no segundo domingo de outubro. Mas os preparativos já podem ser observados dias antes da grande festa. Afinal, a cidade já respira o Sírio mesmo no início do mês de outubro. É isso! Isso é só uma introdução do que vem por aí. Então, nesses poucos minutos que temos para falar sobre o conteúdo, o Sírio de Nazaré é uma profissão, então a gente chama de cortejo, lembra? Cortejo, tudo aquilo que caminha. Os desfiles de carnaval, folia de reis, congada, tá? Ó, ó. Cortejo, é um cortejo. Que é sempre realizado no segundo domingo de outubro. E é em nome da Nossa Senhora de Nazaré, que é carinhosamente chamada por eles de Nazinha. Eles pedem a Nazinha. Não quero desviar o foco, mas eu sempre dou referências de vídeo, filmes, séries e ó, novela. Tá reprisando aí a novela das nove, que é com a Bibi perigosa. E a gente tem o ambiente ali da Ritinha, eu acho que é a Ritinha, né? Que ela vem do Pará. E olha, a mãe dela diz, tá? Que ela é filha do Boto. Essa história é muito interessante, faz parte das lendas. Eu acho que a gente até comentou aqui que quando a mãe não queria dizer quem era o pai, por várias questões. Ou porque era um homem casado, ou porque iludiu e foi embora. Não importa qual seja a questão, ela falava que tinha sido engravidada pelo Boto. E isso, indiretamente, fez com que Ritinha gostasse de mergulhar, gostasse de nadar no Pará. E vem para o Rio e o resto da história acompanhem lá. Porque lá, a gente também vai ver um outro conteúdo que faz parte do nosso universo, que é o Carimbó, né? Com aquelas suas saias de chita enorme, com formato esvoaçante, deslumbrante. Mas, estamos falando do Pará, mas o foco hoje é o sírio de Nazaré. falando sobre religiosidade, sem me atentar a nenhuma religião específica, e apenas para o lado cultural, é bom a gente deixar claro que essa procissão, ela acontecia sempre de manhã. Sempre. E vocês sabem que no Pará, não minto, elas sempre aconteciam à tarde. Sempre à tarde. E vocês sabem que no Pará, uma determinada hora, em todos os dias, todo dia chove. Acreditem. Todo dia. Esse fenômeno da natureza é maravilhoso, né? Mas, a gente às vezes, inclusive, comenta que os amigos de lá falam, ah, tá, Paulo, passa o zap para mim, depois da chuva. Aí eu, chuva? Ah, é, você não é daqui, porque lá chove todos os dias, entre 5 e 5 e 20 da tarde. Aquela garoada boa, que nutre a terra, e aí depois passa, como se nada tivesse acontecido. Então, a procissão, né, que é extensa, ela tem aproximadamente uma extensão de quase, mais de 20 quilômetros, as pessoas caminhando, né, com a santa ali, agradecendo e pedindo, tá, bênçãos. Muitas pessoas estão ali ajoelhadas, muitas pessoas estão ali carregando em cima uma réplica, um protótipo em miniatura de uma casa, porque a pessoa conseguiu a casa própria, ou um órgão de gesso feito um braço, uma cabeça de gesso pequena, para agradecer, talvez, a cura de uma doença, ou um problema mental, ou um problema no braço, enfim. Muitas pessoas vão levando a muleta, a muleta, para depois, no final, deixar na igreja, porque, tipo assim, foi curado de alguma enfermidade. Então, existe um momento no qual não houve, não houve, tá, esse cortejo, né, essa procissão, que foi em 1854. Em 1854, que houve essa ruptura e pediram para que não houvessem mais. E aí, ela passou a ser de manhã, né, 1855. E a história desse sírio, dessa força, tem muito a ver com a cabanagem, que é considerada um movimento, uma revolução, né, considerada uma revolução, a única, que a população saiu vitoriosa. Ponto. Tá? Então, assim, como eu já falei, é a maior população, né, e eu tenho aqui uma outra coisa muito interessante para vocês. Além dessas referências que eu dei para vocês verificarem lá, do Maracatu, que é citado na novela, da Nazinha, da Chuva. Nós temos algumas grandes santas católicas. A Nossa Senhora Aparecida, né, em São Paulo, que é a padroeira do Brasil, mas nós temos Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira do Pará. E ela consegue muito mais, gente, né, muito mais fiéis acompanhando a processão dela. Vamos ouvir mais um pouquinho desse áudio, para a gente sentir algumas peculiaridades. Não há um número exato de pessoas que vêm todos os anos a Belém, mas estima que são bem mais do que 2 milhões. Várias dessas pessoas, os romeiros, vêm de várias partes do Brasil e do mundo inteiro, em busca de renovação, pedidos e, principalmente, agradecimento. Pagamento de promessas, assim como em Aparecida, em São Paulo, há também em Belém várias romarias de pessoas que vêm de várias partes. Então, como eu falei, ele só vem ratificar, né, o que eu havia falado antes. Vocês sabem que eu sou do samba. É humanamente impossível não anexar alguma coisa referente ao samba. Faz parte de mim. A escola de samba Estácio de Sá, ela fez um enredo sobre Círio de Nazaré. E, depois, esse enredo foi reeditado. O que é reeditado? Fizeram esse enredo de novo, mas foi a viradouro. E, exatamente com esse samba enredo, que eu finalizo a aula de hoje, e qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato. Nós estamos aqui para isso. É. Então, eu encerro com o Círio de Nazaré. Como eu falei, o primeiro desfile na Estácio de Sá foi em 1975, ok? E o da viradouro foi agora, 2004. Um samba maravilhoso. E preste atenção na letra. O Pará é a obra-prima da Amazônia. Olha, viradouro chegando. Vamos lá! E no mês, no mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com a misteça, roubaria a matinão, o Círio de Nazaré. Começa com a misteça, roubaria a matinão, o Círio de Nazaré. Oh, que maravilha! Que maravilha! Presta atenção na letra, hein? A produção E um bombeiro, nenhum bombeiro, vai temporar.